Olá, tudo bem? Meu nome é Soares, professor Soares, e nós estamos gravando uma série de vídeos do livro Fundamentos da Navegação Aérea. Agora nós vamos ver o capítulo 2. O capítulo 2 trata da localização e coordenadas geográficas, muito importante para a navegação aérea, tá certo? Muito bem. Bem, começando, para falar de coordenadas geográficas, precisamos falar de latitude e de longitude. E uma coisa que eu queria destacar é o que está aí na figura 2.2, que é a questão de arco e ângulo, essa questão de arco e ângulo. Vamos lembrar um pouco lá de geometria, o que é um ângulo? Ângulo é a medida angular de um arco. Agora é lógico, o comprimento de arco, ele terá, será variável, por exemplo, para um mesmo ângulo de 20, 30 graus, você vai ter comprimentos diferentes de acordo com o raio da circunferência. Então é bom a gente distinguir isso. E quando nós falamos latitude e longitude, evidentemente nós estamos falando de medida angular. Agora o comprimento de arco vai ser diferente em função do raio da circunferência, tá certo? Bom, muito bem. Aí vamos ver a latitude de um ponto. O que é a latitude de um ponto? A latitude de um ponto, se a gente for ver aqui no globo, então nós temos aqui, seria a posição de um ponto, né, no globo terrestre a partir, medido a partir do Equador. Portanto, por definição, nós temos o quê? Por definição, é o arco, ou é a medida angular, é o arco de meridiano, a partir do Equador até o paralelo que passa em um lugar, tá certo? Então você tem um ponto e este ponto passa um paralelo. E a medida angular, veja que latitude não é o paralelo, latitude é o arco. A gente observa nessa figura 2-3, né, que eu tenho aí a latitude 60 norte, norte é um ponto que passa o paralelo 60 norte, cuja latitude é 60 graus norte. Mas o que é 60 graus? É o arco de meridiano. Observe nessa mesma figura 2-3 que você tem aí o ponto 30, no paralelo 30 graus sul. Então a latitude 30 graus sul desse ponto é o arco de meridiano, a partir, então, do Equador até esse paralelo de 30 graus sul, tá certo? E você observa na figura 2-4, na figura 2-4 tá essas mesmas posições de latitude, só que representado na carta. Você vê que é exatamente a mesma coisa, tá certo? Dando prosseguimento, então, agora nós vamos falar e mostrar a questão de longitude. Não, antes disso, porém, né, as latitudes, né, a gente vai ver, então, que varia. Aliás, a figura 2-5 fala latitude norte, latitude sul. Então eu tenho zero grau no Equador e eu terei latitude até 90 graus norte, 90 graus sul, de acordo com a figura 2-5. Na 2-6, né, vamos falar de longitude. O que é longitude? Longitude, por definição, é o menor arco, menor arco de Equador ou paralelo. Veja aí a figura 2-6. Na figura 2-6, temos dois exemplos de duas longitudes. Uma, 40 graus uísque, a outra, 60 graus uísque. Ou seja, é o menor arco. Por que menor arco a definição de longitude? Justamente porque a gente tem a longitude, né, eu teria um arco de 360 graus nesse caso aí, o paralelo tem 360 graus. Tem que ser menor arco porque as longitudes vão variar a partir de grande. A Eco, 180 graus e a uísque, 180 graus. Portanto, chega no máximo até 180 graus. E aí, nessa figura, a gente observa na 2-5, na 2-6, perdão, que você tem as longitudes 40 uísque e 60 uísque. Na 2-7 aparece a carta, como que é representada essas longitudes. Na 2-8, então, a gente observa que do meridiano de Granite, né, você observa aí, do meridiano de Granite, para a esquerda e para a direita, a frente de Granite, nós vamos ter longitudes de 0 a 180, pelo lado Eco ou pelo lado uísque, tá certo? Ou seja, você obtém as coordenadas de um ponto quando você tem a latitude e quando você tem a longitude. Aonde nós estamos vendo isso? Na figura 2-11. Com latitude e longitude, teremos um único ponto na esfera terrestre, determinando a posição de um ponto, e a gente observa também isso lá na figura 1-12. Até os nossos próximos vídeos aí. Ei, peraí, você gostou dessas dicas? Então veja o conteúdo das videoaulas de navegação aérea, onde eu abordo todos os assuntos do livro. Tá bom? Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!